Música Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá Música Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família Quadra de Futebol, Clube e Colônia de Férias Rua Santo Antônio, número 17 Telefone 24095854 Música